Pensa num pezinho que está recheado não só de cutículas, mas também de calos e calosidades. Bora removê-los utilizando a linha de spa dos pés da Cora. Começo pelo Calox, que é o amaciante, ele tem textura de gel, eu aplico nas regiões mais críticas. Agora eu venho com pedacinhos de algodão apoiando assim em cima do produto e borrifando água pra intensificar a emoliência. Agora eu envolvo um plástico filme pra não ficar sambando esses algodões. Vou esperar por 15 minutos pra agir o produto e depois disso eu venho fazendo a raspagem com a espátula que vem juntamente com o kit da Cora e vocês encontram no site. Removo todo o excesso do produto e se preferir pode passar a lixa lembrando de ser descartável, hein? Faço esse processo em todos os cantinhos onde foi aplicado o amaciante. Depois disso, o segundo passo do protocolo é fazer a esfoliação com o esfoliante também da mesma linha. O terceiro passo é aplicar o hidratante recuperador, já aproveito pra fazer aquela massagem que a cliente ama. O último passo é o óleo de rosa mosqueta que promove regeneração dos calcanhares e de todo o pezinho. E olha esse resultado que satisfatório! O que vocês acharam? Comenta aqui pra mim! Beijo!